Reza, tira a mão olhada e afasta pessoas negativas de perto de você. Venha vibrar comigo. Eita, ela é capaz de tudo isso. Tá aqui no anúncio. Eu que não tenho coragem de ir. Eu tô aqui esperando a Wana, ela vai lá. Fazer o quê? E quem é que sabe, ela tá toda estranha agora. Eu sinto que ela tem uma fofoca e quer compartilhar, mas tem medo de compartilhar. A cara dela, sonsa, só perde pra aleatória. Mulher, de sério, que nessa cartumante é paybuff. Enfim, não tem enrolação, não. O pai é que não dá pra confiar. Mas essa cartumante é do templo do Bumba. Ela se garante, ó. Não é porque hoje em dia só o que tem a gente já latam. Posso confiar? É claro. Você tá achando que eu sou enrolona? Não, o que é isso? Então pronto, não confunda as coisas. Eu sou uma cartumante espiritualizada. Não, eu não posso pegar em dinheiro. Entendi, é o trabalho de luz. Negativo, é por causa dos germes. Meu pix tá nessa carta. Muito obrigada pelos clarecimentos, Farla. Paz e luz no seu caminho e não se esqueça dos banhos. Eita, até a blogueira tá aqui. Talvez vai tirar um pouco da carga negativa. O que é que eu vim fazer aqui não é dar conta de vocês. Ô, mina gastureta. Já aproveita, blogueira, e pergunta pra cartumante qual a melhor maneira de desentuper essas suas ventas. Vocês estão com sorte hoje, que hoje eu transei de mim. Se fosse do outro dia, eu vou falar do seu pescoço. Mas tu tá que é uma vampira. A blogueira é monsiga. Qualquer dia vocês vão ter a notícia que eu tô desmantelada, mas não é de outra coisa, não. É porque eu vou dar um mói de pé nessa blogueira. E ainda é boçal, blogueira boçal. O que é isso? Que violência explícita. A outra balançando a cabeça que vai se conjuntar. Para de espetáculo, fica parada. E tu veio pra cá por quê, nega? Mãe, eu insisti com meu filho tá com a titela caída. Vou ver, muito mais moteira. Se ela saísse do zap e viesse pro mundo real. Olá, seres de luz. Quem é a próxima? Ah, tô com fome. Valeu, feijão. Esqueci de apagar. Bora ver. O que te aflinge, alma é guarda. Dona Farla, eu tenho um segredo. Eu tava precisando do conselho da senhora. Mas aí você já tá confundindo as coisas, né? No caso, você tem que procurar um padre pra se confessar. Eita! Dona Farla, eu acho que ela tem alguma coisa pra contar. Eu estou captando ondas eletromagnéticas. Mas isso é bom ou ruim? Significa que tem alguém que me coloque no doce ligado, que achando energia. Mulher, eu tô achando essa mulher estranha. Eu também. Antes de começar, eu quero que vocês repitam um mantra comigo. Vibre na frequência universal. Sinta a vibração. Sinta a vibração. Eu estou vibrando, Farla. Eu estou vibrando. Ah, desculpa. É porque meu telefone se sentou em cima. De aqui. Oi, eu tô ocupada. Mentira. Mentira. Passada, chocada, cicatrizada. Só uma mentira, tá? Não, que eu tô com o pessoal aqui. É, eu tô com o pessoal aqui. Depois a gente se fala, tá bom? Grátis e luz pela fofoca. Tá, meu amor? Tá certo. Levo-se a garrafa de café. Tá bom. Cero. Ai, estou me falando. Algum problema, Farla? Não imagina. Mulher, essa daí mesmo não é cartomante, não. Olha como eu sou a bestada. Até agora eu não coloquei a música ambiente. Precisa disso, Farla? Precisa, cala-se. Alexia, tocar música ambiente. Alexia, é música pra relaxar. Isso, vamos subir nesse elevador universal. A sensação que eu tenho é que eu estou dentro do elevador. Alexia, desliga a música. Levante dessa cadeira sua preguiçosa e desligue você mesma. Não sou tua empregada. Porra! Oh, esculhambação! O que é isso, Alexia? Que comportamento arredio? Que leriado desnecessário. Minha senhora, eu queria saber. É pra hoje esse negócio? É agora que eu devolvi o que tu teve pra me dizer? Exatamente. Mulher, pra que isso, hein? Mulher, é porque eu acho que a Ana tem uma coisa e ela não quer contar. Você acha que ela vai acreditar nessa história de cartomante? Vai, mulher. Eu conheço a peça. Até hoje ela ainda acredita que vai ganhar algum sorteio no Insta. E ainda vive me marcando. Ah, então ela vai acreditar. Você não se preocupe que eu vou imprimir uma boa cartomante. Ela vai cair direitinho. Você não precisa fazer nada, apenas descobrir o segredo. Você não se preocupe que eu serei sucinta e breve. Antes da nossa imersão psicodélica com energias cósmicas universais, eu quero um café. Depois você toma café, gata. Se for assim, eu também quero. Ótimo. Alexia! Ô, Alexia! Eu quero um café. Definitivamente essa daí não gira bem, não. Mulher, deixa você pra zepeira pedindo café à Alexia? Alexia! Café! O que é no seu amor canal? Quero café, Alexia. O pó acabou. Peraí, então a Alexia é ela? Que espetáculo é esse, pelo amor de Deus? Ser pó não dá pra fazer café porque eu não sou mágica. Mas essa Alexia tá muito atrevida. Isso aqui é uma palhaçada, pra mim já deu. Peraí, Miwana! Alexia, toque uma playlist pra acalmar os nervos. Que a musguinha levante e vai botar. Você lá é cartomante. Eu vai-me embora. Peraí, gata! Tá vendo aí, Fahela? Era pra ser algo simples. E agora eu vou ter que ficar sem saber o que era o babado. Grátis, Luz Universo. Estou assistindo as suas ondas vibracionais tensas. Vibre comigo. Amém. Hummm